Atenção, abre-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Ministro da Educação, Rocieli Soares. Boa noite a todos os 5 milhões e 500 mil candidatos que farão a prova do Enem amanhã, dia 4, e no próximo domingo, dia 11. Peço atenção para informações importantes, especialmente para o horário de verão. Este ano, o início do horário de verão coincidirá com o primeiro domingo de aplicação de provas, no dia 4 de novembro. Isto requer uma atenção dobrada. Como em edições passadas, o Enem será aplicado em quatro fuso-horários distintos. Portanto, não perca a hora. Os portões fecham às 13 horas no horário de Brasília. Fique atento ao horário da sua cidade. O Enem é a porta de entrada mais importante para quem sonha em ingressar na educação superior. Os participantes com bom desempenho neste exame podem se beneficiar de programas de apoio e financiamento ao estudante, como o Sisu, Prouni e Fies. Além de ser o principal caminho de acesso ao ensino superior do Brasil, o Enem também abre portas de universidades em Portugal. Neste Enem 2018, devemos consolidar o sucesso das mudanças adotadas pelo Ministério da Educação e pelo INEP na promoção da inscrição consciente, para evitar o desperdício de verba pública. Esta é a primeira edição do Enem em que os participantes que estavam isentos e faltaram tiveram que justificar para obter novamente a gratuidade. A realização das provas em dois domingos foi uma grande mudança feita pela gestão do presidente Temer, para dar mais tranquilidade aos participantes. Reforçando a política de inclusão e acessibilidade, o conteúdo do Enem em libras, com vídeos em língua brasileira de sinais para os participantes surdos ou com deficiência auditiva, foi ampliado. A iniciativa reforça o compromisso do MEC e do INEP com a qualidade e com a padronização do conteúdo para esse público. O Enem é aguardado com muita ansiedade pelos estudantes de todo o Brasil. Por isso, é fundamental checar tudo o que é necessário levar para o dia da prova. Não se esqueça da caneta esferográfica de tinta preta em material transparente e de um documento de identidade original com foto e que não seja digital. Mais de 600 mil pessoas em todo o Brasil estão envolvidas, trabalhando com toda a seriedade para que você realize a prova com total tranquilidade e nas melhores condições possíveis. Todas as informações oficiais devem ser acessadas somente nos canais de comunicação do MEC e do INEP. A segurança pela lisura do processo de realização do Enem conta com detectores de metais em todos os locais de prova, além de detectores de ponto eletrônico em todos os estados, que são distribuídos conforme o planejamento determinado pela Polícia Federal. Realize a prova com bastante atenção e tranquilidade. Mais uma vez, reforço. Fique atento ao horário de verão da sua cidade. Tenha uma boa prova e boa sorte no Enem 2018.